e aí 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 tá filmando cláudio tô filmando que cobra essa perigosa olha só de gente é muita cobra nesse sítio hein tá acontecendo algo de estranho aqui você pegou eu peguei dela no chão mais ou menos meu deus do céu essa aqui é sai de perto de mim isso aí que o sul não vamos vamos pegar ela já tá caindo tá caindo coisa nenhuma vai que ela te pega isso aí vai ver tô filmando não se não não vai ser inteiro não vai ser inteiro não vem cá não eu não quero é importante é a cobra dá uma olhada cara olha cara olha a boca dela puxa pra perto o rabinho dela fica vendo ó ó ó ó ele tá chocolhão olha a boca dela cara olha olha que caramba bonita ela tá nervosa cara e essa aqui essa aqui tem que levar por olha olha a força dela gente tem que levar para o butantã puta que pariu aquela caixa daí ainda não sei nunca mais eu essa aqui é que ae a razão e é um fio e que caramba ela vira duas cor meu eu vim a viu duas cor é por causa da em baixo é branco essa aqui é é é a polícia que tem a filho esses dias vocês lembram que a semana passada só que é Deixa eu pegar ela certinho Dá um pouquinho de caixão Olha o Leandro pegando na rabinha Vocês são doidos Olha gente Essa aqui Deixa eu mostrar bem de perto Olha a caixona de veneno O dente dela Ela baixou, a hora que ela quis fazer assim Ela mostrou os dentes Os dentes saltaram para fora Uns dentão no caramba E para dentro da boca dela Você tem que ver os dentes que estão aqui Na traseira Que pega ela para estourar o sapo Quando o sapo enche Olha que bicha Essa aqui é adulta Pegamos a mãe finalmente Tem várias cobras Filhote Essa aqui foi Foi mestre Mas você está com medo parece Lógico que eu estou com medo Basta eu não cobrou dessa aqui Não tirei o veneno dela Mas acontece que estou apertando ela Vou soltar um pouquinho É que ela é nervosa Essa cobra aqui não é para brincadeira Se você brincar com ela A vida da gente está Essa aqui acho que meia hora Já está tudo correndo no sangue Vou tentar tirar o veneno dela Mas não dá aqui Tinha que pôr ela naquela caixa Tinha Eu precisava de uma caixa Se tivesse Uma caixa de madeira Ó gente Eu vou experimentar Levar essa cobra para o Butantan Porque eles tem que aceitar esse tipo Olha que cobrona cara Quantos anos tem isso aí Ah essa aqui Essa aqui é adulta cara Ela tem mais ou menos Ó Essa aqui é o máximo que ela chega Um ano Mais ou mais Essa aqui é uma cobra Estica ela aí para mim ver Ó as filhotes que a gente Uma vez eu catei Estica o braço é um metro Não Ela tem um metro e vinte Mais ou menos Claudio Olha Tem mesmo De ponta a ponta Não está bom Essa é um metro e quarenta Cuidado aí Cuidado aí Não Aqui está bem segura Gente deixa eu falar uma coisa Que o cara me Outro dia o pessoal falou Ó esse cara quer se aparecer E tal É Esse papo de querer se aparecer É muito relativo Eu não sou especialista Não sou biólogo Sou um sitiante aqui Que não quero matar cobra A questão toda É que Esses bichos aparecem Sabe Eu pus ganso aqui Pus galinha Galinha de Angola e tal Para justamente evitar Mas um troço desse aqui Vai adiantar Para galinha de Angola Para o ganso Pensa bem Olha a boca da bicha Olha 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 a gente Quando ela quer morder Já solta a garra Você percebeu Que o dente dela Olha Não dá nem para deixar A boca dela fechada Eu preciso de uma caixa Agora gente Mas que caixa? Uma caixa de madeira Um tambor de plástico Não Uma pala não Não pala não Pala não Essa cobra Tem que falar bastante Dessa cobra Porque Olha ela enrolando Cara Olha ela enrolando Essa é a jaracosulha Legitima Não A questão toda É o seguinte Hoje eu estava vindo de carro Coincidentemente Estava vindo de carro Achei uma cobra Mas era uma cobra Não venenosa No meio do caminho Até parei o carro Para ela passar E essa é veranosa Lógico que é Essa aqui é uma das piores Quando você vê Essas negonas Desse tamanho Olha a bocona dela Olha os dentes Onde estão É que aqui Vamos ver se eu solto O dente dela Não Não precisa Não pega um pauzinho Não precisa Para Não para de filmar não Léo Isso aqui Espera aí Olha Percebeu Rapaz Ela fez uma força danada Agora Até medo Do bicho desse cara Espera aí Deixa eu ficar Vem para cá Não Não vai dar a bota não Vem para cá Ela está Ela está Ela está Ela está segurando Então não tem como dar a bota Dá ela para renir Para se segurar Vamos ver se por acaso Dá certo Dá para ver aí Olha Aqui que vem a bota Ela abre isso aqui Está vendo Olha Aqui tem uma seringa Pior A bota Se ele vem lá Ela está